Saber Móvel Banto é uma canção de alegria, liberdade, alcornia, caminatas, pengueras, bombons, numa festa em harmonia, Banto é amor, Banto é união, gente linda, valentia, pensa ainda, festa, terra, passos finis, marcas tristes, coração, Banto é amor, Banto é amor, Banto é amor, Banto é um sol, Banto é um sol, Banto é um sol, Banto é um sol album, Banto é um sol, Banto é um sol, Banto é uma canção de alegria, liberdade, alcornia, caminatas, pengueras, borçom, numa festa em harmonia, Banto é amor, Banto é união, gente linda, Valencia, pensa ainda, festa, terra Passos finis, marcas finis, coração Panto é amor Panto é, panto é, de lado a prazo prazo Panto é, panto é, panto é, oh, e, oh Panto é, panto é, de lado a prazo prazo Panto é, panto é, oh, e, oh, e, oh Panto é, panto é, oh, e, oh, e, oh